Doutora Ana Rida Mico. Doutora, boa noite! Oi! Boa noite! Você tá bem, doutora? Eu tô, e vocês? Tudo bem, graças a Deus, doutora. Ô, doutora, a gente fica tão triste de ver, né, as estatísticas aí mostrando os artistas, né, celebridades da música, usando droga, usando cocaína, usando droga pesada, né? Por que isso acontece na sua opinião, doutora? Eu acho que é uma combinação de várias coisas, sabe, Beb? Isolamento, porque eles ficam longe da família, longe de conexões mais profundas, mais verdadeiras, né, porque é sempre aquele oba-oba, aquele auê, muita gente junto, muita gente perto, que a gente nem sabe quais são as intenções direito, eu acho que isso também é uma coisa que eles devem pensar, né, porque é muita fama, é muito sucesso, é muito dinheiro, né, eu acho que tem várias coisas, tem... É estressante porque são muitas horas, muitas turnês, né, a pessoa é obrigada a fazer aquilo, ela tem uma convivência com pessoas, sempre as mesmas pessoas, então eu acho que se a pessoa sofre esse estresse, sofre também uma cobrança muito grande do público, né, a pessoa, ela é vista, cada movimento que ela faz, ela está sendo observada, eu acho que a pessoa se já é submetida a esse estresse, ansiedade, né, e já tem algum problema de saúde mental, aí realmente piora, e a busca por substâncias, seja por remédios, porque não é só droga dessas pesadas, muitos morrem, quantos casos a gente vê que morrem por uso de remédios, de substâncias, de sedativos, de remédios pra dor, né, então eles, é sempre pra buscar um alívio, Bebe. Tem aí, até o Tuto comentou, muitos artistas que morreram com 27 anos, né, artistas famosos, né, como Amy Winehouse, como Kurt, como... Dennis Joplin, né, Jimi Hendrix, todos com 27 anos, ou seja, que triste, né, ver tão jovens, tão talentosos, buscando um refúgio, de repente, nas drogas, pra poder aguentar uma quantidade maior de shows, não sei, né, aguentar... E todos começam muito novos também, né? Exato. Então, você imagina aquele bombardeio de você ter se amado, idolatrado, não tem... E outra coisa, sabe, fica meio sem desafios na vida, Bebe, porque já conseguiu de tudo, já tem tudo. Ele pode ter a mulher que quiser, ou o homem que quiser, não tem o que ele não possa comprar, não tem o que ele não possa viver, então a pessoa vai buscando cada vez mais satisfação, porque fica difícil conseguir contentamento e satisfação, porque já tem de tudo, é uma overdose de tudo. Então, vai buscando sensações diferentes, busca também, sabe, dá aquela viajada pra se tornar mais criativo, isso é muito comum na indústria da música, a gente vê isso em filmes, sempre tem essa fala nos filmes, né? Então, a pessoa vai buscando coisas diferentes pra corresponder à expectativa, não pode parar de fazer sucesso. Então, é uma vida, é uma escravidão, se você pensar, é uma escravidão. Aí a pessoa sai, ela não tá legal, e aí o público, você vê que detona atores, cantores, quando não correspondem. Não é todo dia que a pessoa tá de bom humor, mas você vive do público, você tem que ser gentil, você tem que ser simpático. Então, é uma cobrança interna e externa que a pessoa, às vezes, não dá conta daquilo. É. Olha, eu quero falar do Instagram da doutora Anahida Mico, DR Anahida Mico, né? Você pode entrar no Instagram, seguir a doutora Anahida, você vai estar seguindo a melhor psicóloga do Brasil, gente. Mais experiente que a doutora Anahida, eu não conheço, tá? Porque nenhuma psicóloga teve a experiência de consultório, mais um programa de TV super popular, onde aparecia de todos os casos. Então, você pode entrar no Instagram, doutora DR Anahida Mico. Ah, vamos... A gente vai tocar música agora, um anjo do céu, mascavo. Putz, você lembra quando o mascavo veio aqui, o Marceleza, que eu briguei com o Marceleza? Meu Deus, é verdade. Vamos lá, gente. Mascavo, um anjo do céu aqui no Chupim. E a gente continua... Aqui se fala tudo, né? Tô quietinho. Tô quietinho. Doutora, tudo bem? A pessoa, por ser muito famosa, por ter muito ego, ela tem mais dificuldade de aceitar que ela precisa de ajuda e precisa de um tratamento? Boa pergunta. É, tem muitas pessoas, independentemente de ego, sabe? Acha que pedir ajuda ou admitir que não está bem é uma perda, é uma derrota. E não tem nada a ver. As pessoas... Tem muita gente que tem dificuldade. Melhorou muito já, hein? Porque era pior, era muito pior. As pessoas, pra buscar uma terapia, precisariam estar acabadas, né? Isso já mudou um pouco, mas mesmo assim, tem pessoas que não querem admitir pra elas mesmas que elas não estão bem. É. Entendeu? Então, aí vai buscar outras coisas. É triste, né? Bartonzinho, pergunta. Tudo bem, doutora? Tudo, querido, e você? Tudo bem. Olha lá, o Barton começa a falar, olha a planta ali, ó, comigo, começa a se mexer, meu. Não se recuperou. Tá vendo? Não, vou falar o que é que faltou. Eu vou dizer pra você, olha o que é que faltou. O pau no meio. Pode ser. Eu não me dei o pau nela. Fala, Barton. O doutor, emendando. A gente tava machucando. É, machucando não, tem que botar com jeito. Ó, deixa eu falar. Meu Deus, velho, limite, velho. Eu tô falando isso, velho. O que é isso, Marcão? Ela vem colocar, não é? Tem que saber colocar e é bem no meinho, viu, doutora? Não é de lado. Olha, então, o Zé... Que bom. Emendando no que a Toquete falou, que eu achei que foi muito bacana, não deveria ter um acompanhamento psicológico pra todos esses caras que estão neste auge. Porque, veja, eles próprios, não querendo admitir que não estão bem, normalmente já não estão. Exatamente. Não deveria ter algo nesse sentido, doutora? Eu acho. Seria maravilhoso. Nos esportes também deveria ter um acompanhamento. Exato. Em várias coisas, né? Só que as pessoas já partem do princípio que quando você é muito bem sucedido, milionário, popular, amado, idolatrado, você não tem problema. É, cara... Entendeu? Falso ilusão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Se dinheiro fosse sinônimo de felicidade e saúde emocional, seria maravilhoso, mas não é o caso. O Chiquinho Scarpa seria o cara mais feliz do mundo. Pô, ter dupla e terra de rosto. A gente tenta, né? A gente tenta, doutora. Mas é um bom ponto. Tutu pergunta pra doutora. Oi, doutora. Tudo bem? Oi, lindo. Tudo e você? Tudo certo. Eu pergunto o seguinte, trazendo até pra cá, né, pra nossa realidade mais brasileira, no sentido desses pais que desejam que as crianças, os adolescentes se tornem uma pessoa muito pública, um influencer muito grande, e isso às vezes acontece, né? Existem esses casos. Então, os pais nessa fase, que às vezes o sucesso vem numa fase que é até infância, adolescência, tem que ficar em cima, tem que ficar marcando, não pode ficar exagerando também nessa dose, tem que ter um controle pra essa idade? Com certeza. Tutu, a gente vem falando há quanto tempo que criança tem que brincar, criança tem que ter pé na terra, tem que, sabe, fazer conexões cara a cara, conviver com amiguinhos. Você imagine crianças que desde cedo já ficam penduradas imitando dancinhas de TikTok, aquela coisa toda, por quê? Ó, até parou. Concordo, bicho. É, pesado. Esse negócio de dancinha de TikTok, meu Deus do céu, cara. Ô, doutora, foi... Deu uma... Isso, isso. Aí voltou agora. Agora voltou. Voltou. Você parou na dancinha de TikTok. Então, a gente tem que fazer o contrário, evitar, né, ficar de olho pra criança não ficar tão exposta e não o contrário. Perfeito, doutora, perfeito. Mas o pessoal também tá falando muito aí a respeito de celebridades nacionais, como o Tutu falou, né? A gente tem aí, às vezes, se depara com um vídeo na internet do artista entrando no palco, dando uma cheirada antes, já vi artistas que eu nem imaginava que fazia isso, né? E vi fazendo. Ou seja, é algo muito triste mesmo, né? A gente, né, vê isso aí, a gente se choca, né, Bartô? E, na verdade... E sem contar os adolescentes e os jovens que se inspiram neles, né? Exato. Exatamente. Eu ia justamente falar isso, porque eles não deixam de ser uma vitrine pra essa... pros que estão admirando e idolatrando essas pessoas, não é, doutora? Com toda certeza, com toda certeza. Sabe, eles copiam, eles imitam, né? Então, realmente, se tá nessa vibe aí, que faz se escondido. Porque ainda fazer publicamente pras crianças e adolescentes verem, você vê, tá muito complicado tudo, gente. Tá muito complicado. E, também, quando o artista começa a fazer uso de droga, a hora que ele para, dá aquele rebote, né? Porque o uso de droga... Droga, lógico que dá um barato legal. Ah, sim. Porque senão ninguém ia viciar. Só que depois você não aguenta. Você não aguenta o que você vai sentir depois. E aí, isso vai deprimindo mais, ele não consegue parar. Então, aí, é ladeira abaixo. Exatamente. Doutora, queria agradecer mais uma vez... Imagina. A sua presença maravilhosa nesse programa, brilhante esse programa acontecendo, doutora. Que lindo. Ó, tô devendo uma visita aí. Epa! A gente gosta de visita. É isso. Passa comigo, ninguém pode. Ih, vou levar. Vou levar, pode deixar. Vai sair daqui, murcha. Ah, vai, vai. Um beijo, doutora. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.